Pois é, você sabe que dia é hoje? De acordo com o calendário de datas comemorativas, hoje é o dia internacional da preguiça. Pode ir, Sr. Arnaldo. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rubia Betânia, retrazendo agora um assuntinho bem interessante para a gente discutir aqui. E a primeira pergunta é a seguinte, o que tem a ver preguiça com descanso? Sim, porque eu fui procurar um histórico sobre essa data comemorativa de hoje e está descrito da seguinte maneira, o intuito do dia internacional da preguiça é lembrar que o descanso é importante para o bem-estar da pessoa, sendo por vezes melhor descansar e não fazer mesmo nada do que insistir em fazer algo. Bora analisar? Primeiro, qual é o conceito de preguiça? É aversão ao trabalho, ociosidade e vadiagem. Qual é agora o conceito de descanso? É repouso, folga, férias? Responde agora para mim, você viu alguma relação entre esses dois substantivos? É verdade. Quando a pessoa é preguiçosa, ela dorme demais, quando ela poderia muito bem estar produzindo algo bem útil, tanto para a sociedade quanto para si mesma. Olha só o que diz Provérbios capítulo 20, versículo 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Já pensou se o dono das casas Bahia ficasse dormindo o tempo inteiro? Samuel Klein nasceu em 1923 na Polônia e sofreu na pele as angústias dos campos de concentração durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial. No início da década de 50, mudou com parte da família para o Brasil, indo morar na cidade de São Caetano do Sul. E no Brasil, iniciou sua carreira como mascate, vendendo roupas de cama, mesa e banho de porta em porta, tendo muitas das vezes que madrugar para ir trabalhar. Depois de cinco anos de muito trabalho, comprou uma pequena loja e escolheu como nome Casas Bahia, uma pequena homenagem aos fregueses imigrantes baianos que buscavam uma chance de prosperar em São Paulo. A fortuna de Samuel Klein atualmente é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E se a dona do Magazine Luiza também fosse preguiçosa? Luiza Trajano é o nome dela. Começou a trabalhar como balconista na loja dos seus tios. Hoje comanda uma das maiores redes de varejo do país. Sua marca principal durante o crescimento da empresa foi perceber tendências. Foi dela a ideia e o conceito de lojas virtuais antes mesmo da popularização da internet. E como balconista, tinha que acordar muito cedo para chegar cedo ao seu local de trabalho. Hoje ela é uma das pessoas mais influentes do país. Sua fortuna é avaliada em cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Existe um bichinho bem pequenininho, mas que nos dá uma lição muito importante acerca do trabalho, principalmente para quem é preguiçoso. Provérbios capítulo 6, versículo 6 a 8 diz assim Observe a formiga preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Se você procurar pesquisar, você vai encontrar várias pessoas que eram muito pobres e por causa de seus esforços em melhorar de vida, em melhorar a qualidade também de suas famílias, acordavam muito cedo, não davam lugar para a preguiça e venceram na vida. E eu não estou aqui exaltando riqueza de ninguém. Apenas estou hoje aqui tentando fazer você entender que não se comemora estado de preguiça. Se você não focar um objetivo para melhorar de vida, arregaçar a manga da camisa e procurar trabalhar de forma honesta, você também não pode comer. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Diz assim, se não quiser trabalhar, também não coma. É o que diz a Bíblia. Então, não comemore o dia da preguiça. Além de você ter o seu salário de forma justa, você ainda contribui com o seu país. Evitando ser preso porque não quer trabalhar, porque é preguiçoso e aí aproveita e se apropria daquilo que não é seu, inchando os presídios no Brasil que hoje contam com 750 mil internos. E por último, evita esse pecado para a sua vida. A igreja católica apresenta a preguiça como um dos sete pecados capitais. Outras religiões como o judaísmo, o protestantismo, também tem o conceito de pecado em suas doutrinas. Buscar também ter dinheiro fácil pode ser o começo da derrota da vida de muitas pessoas. Mesmo que o seu ofício seja bem simples, como por exemplo, faxina, doméstica, gari, porteiro, um pedreiro, uma babá. Olha só, faça o seu trabalho com alegria e satisfação, porque o que você recebe pelo seu esforço será abençoado por Deus que pode colocar você numa posição muito maior do que aquela que você possa imaginar. E a bênção também vem com aqueles que compartilham um pouco do que tem com aqueles que tem mais necessidades do que a gente. A frase pode ser antiga, mas continua valendo. O trabalho dignifica o homem e a mulher. Aproveita agora para deixar o seu like, se inscreva no canal e aqui tem muitos, muitos vídeos para você ficar à vontade passeando aqui dentro do canal. Aproveita agora para deixar o seu like, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.